Você sabe que eu conheci uma pessoa, essas coisas que... Ah, Tades, que puto você quer chegar nesse novo balão daqui, né? Eu não quero falar sobre isso, mano. Você acha que eu gosto, velho? Você não se põe no lugar às vezes... Mas eu tô te contando, eu só tô te contando... Você parece que encontra a menina namorando. Você fala isso, se surta. Eu não quero descobrir, eu não quero saber disso aí. Você quer dizer que tá bom, tá show, cara. Você quer dizer que tá bom. É, chegou o grande dia que eu vou conversar com meus amigos que eu estou namorando. Agora eu tenho uma aliança no meu dedo, de verdade. Tô brincando, gente. Eu não estou namorando. Só que vai ser o seguinte, eu vou falar pros meus amigos que eu estou namorando, que eu tô com aliança e tudo. Tô indo agora pra casa da Ana Júlia. E hoje o Vini tá na casa da Ana. Então eu vou aproveitar e vou contar isso pra todo mundo que estiver lá. Eu acho que lá tá o Kawan, o Vini, a Ana Júlia e o Adur. Então todas essas pessoas que estão lá, eu vou falar pra essas pessoas que eu estou namorando e eu quero ver a reação deles. Eu tô muito nervosa. Não sei o que eles vão falar. Às vezes eles vão falar merda, eles vão falar besteira. Só que assim, lembrando que o Adur e o Vini não gostam muito desse tal de Henrique, que é o meu crush. E... é isso. Bora. Eu acho que a Ana Júlia tá até aqui me esperando, porque eu falei pra ela ficar esperta. Oi, nega. Ai, ai. Tô bem. Mano, eu tô muito sem ar. Bem, bem. Eu tô muito sem ar. Tá, não dá. Eu vim. Tô bem, é sério? Eu tô ótima. Foi. Vamos aqui que eu tenho que conversar com vocês e com todo mundo com o assunto, tipo assim... E eu acho que vocês vão ficar meio que de cara. Eu não sei se vocês vão gostar, vocês vão odiar, vocês vão ficar tristes. É, porque eu acho que você não vai esperar. Cadê eles? Eles são ali dentro, porque eles ficam todos aqui. É. Eu acho que eu vou tentar posicionar a câmera aqui fora. Já pode ir embora então, vai. Vem aqui, Adur, eu tenho que conversar com todo mundo. Vem, cachorro. Não vai pular em mim não, babão. Não, não. Vamos delicar. Vem, cachorro. Vem, Adur babando. Dá oi pra todo mundo, nem mesmo. Oxe, caça aqui. E aí, pai? E aí, pai? Assim já. Então, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Não vai, que nítido. E aí, vai, escuta, 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 que eu tô querendo saber. Eu não sei se vai ficar feliz, vai ficar triste, se não vai ficar bom, se vai ficar legal. Eu não sei. Eu não sei. Essa é boa, essa, hein? Né? Então, eu queria saber se vocês gostam, tipo, muito da minha companhia de amizade, assim. Sim. Por que você? É? Tá. Ô, Bento, babão. Enfim, tá, desenrola. Fala. Você sabe que eu conheci uma pessoa, essas coisas que... Ah, tá, eu disse. Que ponto você quer chegar nisso, senão eu vou vazar daqui, meu irmão. Fala em português. Paciência com a minha. Fala nas claras. Fala, né? Eu quero saber. Eu tô nervosa, deixa eu conversar com vocês sobre isso, cara. Ah, eu entro meio assim, muito mais curvinho aqui. O que é que tem ano? Então, você sabe com a gente aquela pessoa, tô gostando daquela pessoa, tudo, Henrique, sabe? Ah, meu vizinho. Sabe? Sabe? Uhum. Então, a gente... Direto do meu canal, meu cara, começava a ouvir uma barulheira, que eu me mexia lá, assim. Boca. A gente avançou o nosso relacionamento. Eu não tô grávida, tá? Ah. Não vai faltar, demorou um ano, vai me beijar, agora eu parece grávida, o outro vai ser um mês. Tá, enfim. Amor, é isso? Tá, amor, é isso? Cadê? Aqui. Que dedo feio da porra? Tá namorando. Calma aí, vocês não sabem mais quanto tempo? Dois meses. Vini, você namorou com ela? Tá lá em cima. Vini, você tá namorando, parabéns, não, parabéns, 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 parabéns. Olha, quando ele me pediu de namoro, eu fiquei tipo assim, caramba, que é tudo de boa. Se eu tivesse um início, ela já sumia antes, a gente nem vai aparecer. Minha, não, você acha assim, a Letícia saiu de um relacionamento. Olha, o que você achou? Ah, bonita. Você não gosta muito dele, né? Não. Eu gosto dele. Você gostou? E aí, Ana, lembra o anel que o Vini falou que ia comprar? Muito mais bonito. É, realmente. O Vini ia dar um anel de um jeito, você não queria esquecer na Vini. Tá, mas eu e o Vini já falei, e falei, Vini, cadê o Vini? Não sei, ele falou que ia dar fim lá. Você solta uma bomba desse que ele fica... Ai, faz saber, né? Não, gente. Ai, gente, faz aqui, lembrando que vocês vão brincar, Vini, esse anel é meu mesmo. Esse anel, ninguém me deu, é meu esse anel aqui, mas eu vou continuar brincando aqui. Vini, tá aqui, ó. Ô, Vini. Vini. Mano. O que é isso, Vini? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, pô, mas você vê que é isso aí. O que é isso? Eu vou pegar uma água aqui também. O que é que você tá assim, cara? É normal, né? É normal. Mano, de verdade, eu não tô entendendo o que você tá assim. Eu não tô entendendo o que você tá aqui, me perguntando as coisas. Você não gostou da minha... Como que eu vou explicar no meu namoro, não? Eu não sei disso, eu sou bem. Tá, você vai conversar comigo, por favor? Eu não quero falar sobre isso, mano. Você acha que eu gosto, velho? Você não se põe no lugar às vezes. Mas eu tô te contando, eu só tô te contando. Você aparece contra a menina namorando e fala isso. Você surta. Eu não quero descobrir, eu não quero saber disso aí. Você quer dizer que é feliz, mano. Você achou, cara. Eu só tô te contando, porque vai saber que você descobre pela boca dos outros. E eu acho que vai ser pior. Eu pensei isso na minha cabeça. E já que você tava aqui hoje na casa da Ana Júlia, eu ia só contar pra Ana. Mas já que você tava hoje aqui na casa da Ana Júlia, eu aproveitei. Ah, eu vou contar pra todos os meus amigos que estiverem lá. Você não fechou? Eu não vou falar nada sobre isso. Você vai ficar assim comigo? Não vou falar. Eu já falei, eu quero que você seja feliz, quero que você seja feliz. Mas eu não quero ficar tocando esse assunto. E eu não quero ficar sabendo se você tá namorando. Eu não quero saber de nada. Se não tiver alguma coisa da gente, da nossa amizade, que a gente tem agora. Eu não quero saber de mais nada. Simples. Você acha que se eu tivesse com outra garota e falando essas coisas pra você, tipo... Você ia gostar disso? Você também ia gostar. Eu acho que não. Mas tipo, ó... Simples. Eu não gostei. Ah, mas eu só tô falando do que eu pensei na minha hora. Tipo, ah, vou contar pra ele, vai saber que eles colocam pela boca dos outros. Entendeu? Entendi. Tá de boa comigo? Sim. Fazer alguma coisa? Vamos pra lá. Mas eu achei que ele estava com ciúmes. Eu não sei. Mas eu acho que não mostrou muito que eu estava namorando. Que eu estou namorando. Entre aspas. Caramba, cara. O vídeo ficou muito, 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 muito puto. Não puto. Eu acho que ele ficou chateado. Porque, assim, a gente ficou muitos anos junto. E uma vez ele me pediu em namoro. Só que eu não aceitei. Porque a gente estava meio assim com a minha família. Eu e ele. E eu acho que ele ficou um pouquinho chateado. Mas eu vou contar pra ele que é tudo uma brincadeira. Não estou namorando. Esse anel aqui. Eu vou falar pra ele que esse anel é meu. Só que realmente eu não esperava por essa reação dele. Entendeu? Mas enfim, vou contar pra todo mundo que é brincadeira. Pra todo mundo aqui fora. Todo mundo ali. Vou aproveitar já. Oi, gente. Outra coisa. Outra notícia boa. Outra notícia boa. Qual? Eu não estou namorando, cara. Eu não estou nem zoeira. Esse anel aqui é meu. Viva! Vai dar uma campanha, menina. Vai, menina, comemora. Eu senti que certas pessoas ficaram com ciúmes, com tristeza. Mas diz que... Não, fiquei feliz. Eu fiquei feliz, né? Vou ficar feliz pela minha amiga. É, brincando. É mal. Enfim, gente. Esse anel aqui não é namoro, não é nada. Não, de namoro. Não. Então tá solteira. Tô solteira. Vírgula. Mais ou menos. Vírgula tem alguma coisa. Uma coisa. Não sei lá. Não tá namorando, aí tá... Tá, mas não tô namorando. Isso que importa. Esse anel é meu mesmo, mas enfim. Olha, Júlio. Vem, Júlio. Vem. Corre, corre, corre. Vem, Júlio. Vem, Júlio. Vem, Júlio. Vem, Júlio. Vem, Júlio. Negra, era só uma brincadeira, cara. O Vílio ficou muito chateado, velho. Ele ficou chateado, né? Ele ficou com cara de estar chateado mesmo. Mano, quando eu tava conversando com ele na cozinha, ele nem olhava pra minha cara. Sério? Não olhava. Mas enfim, eu entendi o lado dele. Não, claramente. Porque, tipo, eu lembrei, tipo, um dia que a gente tava no seu aniversário, na praia, não aceitei. Não aceitou. E agora, depois de dois meses que eu conheci o Henrique, já aceitou. Eu entendi o lado dele. Mas enfim, gente. Era só uma brincadeira. Mas enfim, vou finalizar esse vídeo por aqui, porque... Vou tentar arrumar as coisas que eu fiz ali. Eu acho que fica uma merda, sabe? Mas enfim, gente. É isso. Valeu. Falou e fui. Fui. Fui.